Ninguém sabe o que ocorre no misterioso mar chamado o Triângulo de Florian. Todos os anos, mais de 100 navios que passam desaparecem nas profundezas de suas névoas. Tem sido um mistério desde muito antes o navio gigante Thriller Barker chegar naquele mar há 10 anos. É sorte quando a névoa branca paira sobre você, pois ela esconde a face bizarra dos mares com o véu branco. As misteriosas sombras do Triângulo de Florian são um dos maiores mistérios de One Piece. Não só pelo seu tamanho, mas em importância, pois é o que parece. E Musa Ma pode ser a perussanificação dessa divindade marinha? Quer abrir o véu branco da névoa e finalmente descobrir o que são essas sombras? Tô se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje trazendo um vídeo muito legal e finalmente desvendando o que são as sombras do Triângulo de Florian. Depois que Insama mostrou um pouquinho dos seus poderes e você ficou sabendo sobre Umi Bozu e Imu, que ao contrário é Umi, será que esse é um poder da maior divindade do governo mundial? Ele usa isso pra controlar quem chega próximo da sua moradia? Muita coisa reveladora nesse vídeo, é quase um spoiler, assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar, aí eu peço pra você escrever. Se você já é da pior geração, já cruzou a redline, passou pelas sombras, então já sabe o que fazer, é disparar o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre as sombras do Triângulo de Florian. Então vamos lá, meus amigos. One Piece tem muitos mistérios ainda sem resposta. Alguns deles certamente saberemos a verdade no momento correto da jornada. Outros ficaram para trás e não temos certeza se Hei Tiroda vai revisitar para nos explicar. Cabe a nós tentar decifrar o enigma e juntar as peças ocultas nas névoas misteriosas chamadas entrelinhas. Um deles, e um dos meus favoritos, são as sombras do Triângulo de Florian, que voltaram a vida com a revelação de parte do poder de Imusama e do Gorosei. Primeiro, vamos relembrar um pouquinho do que são esses misteriosos elementos do Triângulo das Bermudas do mundo The One Piece. A nossa viagem começa especificamente no capítulo 490 do mangá. Logo após a partida dos chapéus de palha de Thriller Bark, temos o nosso narrador dizendo o seguinte. Ninguém sabe o que realmente acontece. O mar misterioso, o Triângulo de Florian. Todos os anos, mais de 100 navios desaparecem misteriosamente no meio da névoa. Isto foi há 10 anos, antes do navio pirata gigante Thriller Bark chegar nesse mar. Um grande mistério antigo. A névoa branca está aqui hoje também, escondendo o rosto do monstro marinho que se encontra atrás das cortinas brancas. Ou seja, temos algo grande aqui e vivo. Uma das coisas que eu tenho certeza que você não notou nessa cena é que as sombras, quando elas surgem, especificamente a do meio, tem um balão de fala, que pode ter sido confundido com uma onomatopeia. Mas, não, aqui a sombra realmente está dizendo algo. Go, go, go é a palavra correta. Fato, inclusive, que não foi colocado na cena do anime. Outra cena importante, o narrador afirma que Moria não era o curso principal dos navios que desapareciam neste mar. E Lola, mesmo que vagamente, parece ver algo através da névoa. Mas sua tripulação insiste em não viajar por ela nunca mais. Pode ser apenas Oda ampliando as lendas do seu mundo. Mas vocês sabem, nada em One Piece é colocado por acaso. E duvido que Oda colocaria tanto foco nisso, inclusive com seu narrador, apenas para ser deixado de lado para sempre. O Triângulo de Flória, claramente, é inspirado no Triângulo das Bermudas do nosso mundo real. É um trecho de mar onde se deve atravessar quando se passa de Water 7 para a Ilha dos Homens Peixes. E está coberto por um nevoeiro tão denso que acaba bloqueando toda a luz do sol. De acordo com Cocoro, a condutora do trem do mar, muitos navios piratas e comerciais desapareceram misteriosamente a cada ano. E às vezes, um navio é encontrado navegando sem qualquer pessoa a bordo. Também tem sido dito que há muitos navios assombrados com corpos mortos navegando pelos mares. Embora isso seja revelado mais tarde que as assombrações posteriormente são atribuídas ao Brook, que estava preso ali no Triângulo de Flória. E juntando isso, parece realmente uma defesa natural perfeita para o governo mundial impedir que grande parte dos piratas na Grand Line realmente cheguem na metade da sua viagem. Isso ganha mais reforço, contexto com a revelação dos poderes de Imusama e do Gorosei. Imusama pode, no fim, ser sim esse monstro marinho, ou mesmo aquele que o controla à distância, mantendo segurança do fim do paraíso. A única pista que temos dessas sombras é que eles são muito semelhantes ao Umbibuzu, que é uma criatura marinha do folclore japonês. É importante notar que apenas a sombra do meio tem olhos, e falou isso pelo mangá. Então nem sabemos se o resto é parte do monstro ou alguma outra coisa. Ibu, parecer Umbibuzu realmente não é uma coincidência na minha opinião. Ainda mais que Imu escrita ao contrário é Umi, que significa mar. Imu poderia sim ser um Umbibuzu que pode assumir a forma humana ou sua fruta, ter algo ligado a isso. Talvez os outros dois Umbibuzu sejam criações do poder de Imusama. Talvez Imu possa fazer mais figuras de sombras. Quem sabe os cinco anciões nem sejam pessoas reais, mas criações de Imu Nerona. Umbibuzu, galera, também significa sacerdote do mar. E talvez a razão pela qual o mar afunda os usuários de frutas, seja por fim explicado quando ligamos com esse poder incrível de Imu. Geograficamente falando, temos o fato de Mary Joyce e o Triângulo de Flora estarem quase próximos um do outro e cada canto do triângulo ter uma base da marinha, como o Impeldal, Ennis Lobby e o Portão da Justiça, que leva até onde Imu está. Curiosamente, nas lendas reais, para não irritar o Umbibuzu, os pescadores e as pessoas que queriam viajar pelo mar tinham que fazer orações adequadas e enviar um barril sem fundo antes de sair para o mar. O barril sem fundo é usado para que, se eles irritarem o Umbibuzu, ele afogue as suas vítimas no barril cheio de água do mar. Como ele não tem fundo, eles não podem impedir esse destino horrível. Agora olha que coisa legal. Ficamos sabendo por Nami que piratas costumavam mandar no oceano um barril como forma de oração por uma viagem segura como oferta direta ao deus do mar. E nas lendas reais do Umbibuzu, se os marinheiros não conseguissem fazer a oração, alcançar o deus do mar, eles se enviariam o Umbibuzu para puni-los. Graças a esse fato incrível, podemos realmente entender como a verdadeira lenda japonesa se conecta aqui com o Imusama, inclusive o que aconteceu na história e como isto pode estar relacionado. Embora tenhamos descoberto mais tarde que o barril visto pelos chapéus de palha era, na verdade, uma armadilha vinda de Thriller Bar, que é possível que realmente no começo fosse uma prece para o deus do mar e então foi transformado em uma armadilha por Gekumoria. Mas lembrem do nome Deimu Nerona, que basicamente significa deus de todas as maneiras possíveis. É uma teoria legal, eu acho interessante, porém eu vou colocar o que eu realmente acredito, tá bom galera? As sombras serem o poder Deimu e do Gorosei são coisas legais, mas levantam perguntas. Por que não colocar isso também lá na entrada do Novo Mundo, que é onde mora o problema? Piratas do Paraíso não são problema de forma alguma para o governo mundial. O mar se encarrega de grande parte deles, ou se eles derem sorte de superar isso, as bases da marinha próximas à Red Line são uma defesa sólida. O problema são piratas como os Super Novas, aqueles que chegaram a Shaboud com mais de 100 milhões de recompensa pela sua cabeça e avançaram ao Novo Mundo. Se fosse um poder de defesa de Ibu Sama, ele está no lado errado da Red Line. Eu acredito piamente que a sombra no Triângulo de Florian é um elefante Naitama e Norida. Uma fêmea da raça de Zunisha, que envolta em névoas, aguarda a destruição da Red Line. Para mim, a parte de baixo desse painel aqui se parece bastante com um elefante, dá até para ver um pouco da sua tromba. E você pode encontrar, inclusive, semelhanças de painéis como esse daqui, da chegada do próprio Zunisha no País de Oano. Zunisha também está sempre envolto em névoas e neblinas. Todos sabemos que o Oda, ele tira muito do mundo real, ou faz paralelos com outros trabalhos para se inspirar em One Piece. E Zunisha é uma clara inspiração da pintura de Salvador Dali, chamada Os Elefantes, e por isso, a raça oficial de Zunisha é chamada Naitami Norida. Esse nome da sua espécie Lido, ao contrário, no original japonês, significa elefante semelhante à pintura de Dali. Ou seja, isso é confirmado. E temos dois deles na pintura de Dali. Esses elefantes são notórios por serem elefantes bastante gigantescos, com edifícios em suas costas e pernas extremamente longas, semelhantes à dos animais de Long Ring e Long Land, o trava-língua. Que pode ser, inclusive, de onde eles nasceram. O canji do nome de Zunisha, olha que legal, significa Senhor Elefante. E aqui nas sombras, podemos ter a Senhora Elefante. Quando você dá um confere mais atento nesse quadro, percebe que temos dois elefantes também indo de encontro. Porém, Zunisha não está fazendo isto agora, por conta da sua punição. Sua maldição, sua tristeza, é vagar infinitamente, sem poder se reencontrar com o outro elefante. Na Profecia dos Reis do Mar, ficamos sabendo que as baleias cantam de alegria com a volta dos dois soberanos. Zunisha tem a árvore baleia em suas costas. O outro elefante também pode ter um par dessa árvore. Quem sabe uma cidade mística nas costas e até uma parte do One Piece. Na pintura de Dali, inclusive, você pode ver os dois soberanos também, e os elefantes indo em direção a eles. Então, esse é o meu Red Cannon. Esses dois elefantes estão indo para algum lugar há muitas centenas de anos. Um vagando no novo mundo, cumprindo um crime, e o outro vagando no paraíso, em um nevoeiro eterno, e não podem sair. Eles são separados pela Red Line e amaldiçoados a nunca se encontrarem, pelo menos até o amanhecer. O interessante é que quando você analisa realmente as sombras do Triângulo de Florian, pode ver algo que forma realmente a silhueta de um elefante. E o que antes se achava a ser três figuras parecidas com o Umi Bozu, pode, na verdade, ser duas enormes patas e a tromba do elefante no meio da neva. Lembre que somente a figura do meio tem olhos. E aquela fala inicial, go, 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 pode ser realmente o som de um elefante tentando se comunicar ou falar algo, mas quem não tem a voz de todas as coisas não vai conseguir entender o que foi dito naquela cena. O mais legal é que a descrição da pintura de Dali, dos enormes elefantes, falam que os maiores e mais poderosos animais terrestres em pé sobre pernas finas são um símbolo do colosso político nas pernas instáveis da história. Olha que legal, aqui onde ele faz uma analogia com o poder do governo mundial e o fato de que a história verdadeira está oculta em pernas finas. Seria um belo final para o pobre elefante que está vivo há mais de mil anos e há pelo menos 800 separado do seu par. Zunisha e o segundo elefante cometeram um crime pelo qual não sabemos, mas foram ordenados a perambular para sempre nos mares em busca do que eles mesmos nunca encontrariam. Mas, quando as fronteiras de Wano forem abertas, os minks acharem um novo lar, o amanhecer surgir, a Red Line por fim for destruída e o All Blue brilhar em um azul celeste ofuscante naquele lugar, dois elefantes podem se encontrar novamente. Claro, isso é apenas um devaneio, perdida em névoas de mistérios. Por enquanto, oferendas ao deus do mar devem continuar a boiar no paraíso para que, com sorte, a névoa branca pare com força hoje, escondendo a face bizarra dos mares com o véu escuro. Legal, né, galera? O que você acha que é a sombra do Triângulo de Flória? É o poder de Imusama? É um outro elefante? É um umbibuzu realmente? Uma lenda que o Uda criou para deixar seus mares mais perigosos, dando vida ao seu mundo? Eu acho que é um elefante, muito por conta de ser confirmado a coisa da pintura, de dali termos dois elefantes, dois soberanos, dois se encontrando. Essa é a minha aposta principal. Não dá para descartar as outras, obviamente não temos a revelação, mas poderes de Imusama somente num lugar, por que não na entrada do paraíso, né? Faz mais sentido, porque é lá que mora o problema para ele. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma teoria, compartilha aqui conosco, tá bom? E deixa o likezão também se curtiu esse vídeo para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.